Qual que é a diferença entre a dominação carismática e a dominação racional legal? Um pouco já respondi isso quando a gente falou da burocracia. A dominação racional legal, cujo tipo ideal mais puro vai ser a burocracia, é a dominação moderna, é a dominação pela lei. Um outro nome de dominação racional legal é rule of law, domínio da lei. Quem manda é a lei, não a pessoa, a lei. Isso é o Estado moderno, digamos, o Estado democrático moderno. Mas não é só isso. O rule of law vai significar que todos os outros poderes estão submetidos à lei. O poder religioso no Brasil está acima da lei? Não pode. Se estiver, alguma coisa tem que ser corrigida. Tudo tem que estar sob o domínio da lei. Isso é a dominação racional legal. Depois a gente pode desenvolver no detalhe. Mas eu quero fazer a contraposição com a dominação carismática. A dominação racional legal é impessoal. A dominação carismática é, por natureza, personalíssima. Não é só que é pessoal, é personalíssima. É o domínio da pessoa, pela força da pessoa, pelos dons da pessoa. Entende? Aquilo que eu falei. Pelas potências que a pessoa tem de exercer aquilo. Às vezes, uma pequena capacidade de organização, certo? Às vezes, uma capacidade de organização das coisas e não das pessoas. Às vezes, é o contrário, pela organização das pessoas e não das coisas. A pessoa é ótima para organizar uma excursão, certo? Para organizar um grupo de discoteiros, né? De reunir todo mundo na hora de ir embora. Quer dizer, todas essas coisas que têm a ver com comando e tal, elas podem ser desenvolvidas como dotes, carismas naturais das pessoas e de algumas pessoas. A dominação racional legal, como ela é uma dominação da lei, do cargo impessoal, ela é universal. Ela está sujeita a provas, concursos públicos, certo? A dominação carismática, não. A dominação carismática é pessoal e depende de uma relação pessoal entre os seguidores, o secto do líder e o líder. Um líder religioso, um líder político. Um líder religioso, um líder político, um general na guerra, alguém que se mostra como o salvador da pátria num momento qualquer. Essas coisas todas. De repente, você tem manifestações de coragem extraordinárias das pessoas. Isso pode resultar em poder para elas. Então, tem isso. Com a desvantagem de ser extremamente pessoal, personalizado, e sendo pessoal, personalizado, morre. Tem fim, é finito. O líder um dia morre. O Weber tem um trecho belíssimo sobre isso, que ele vai chamar, então, da necessidade da rotinização do carisma. Quer dizer, a sucessão na dominação racional legal está tudo prevista, está tudo codificada. Tem as suas normas, tem os seus estatutos, tem tudo, tudo, tudo positivamente descrito. Como é que se faz a sucessão? Aqui não tem. Então, vai morrer a mãe menininha do Gantuar. Quem que vai substituir a mãe menininha do Gantuar? É a mãe menininha do Gantuar que vai escolher. Se não escolheu logo cedo, bobiou, vai dar a maior disputa. Porque quem tem o carisma da mãe menininha do Gantuar? Não tem. Então, a sucessão carismática é muito problemática. E ela é, nesse sentido, instável. Ela provoca uma instabilidade muito grande. Porque ou instabilidade pela morte, ou instabilidade, e aí é muito engraçado no verbo, pela perda do carisma. Se lembra aquele candidato, o Rossi, quando ele foi candidato a governador para o Estado de São Paulo? Foi o candidato a governador, não foi? Porque ele dizia que ele era capaz de fazer parar a chuva? Isso o imperador da China faz. E o imperador da China faz chover também. Faz chover e faz parar de chover. Ele é um rainmaker. que é uma categoria, sim, quase que universal de feitiçarias. Fazedores de chuva. Se o fazedor de chuva não conseguir fazer a chuva, ele está perdido. Ele está lascado. O poder dele se esvai com a mesma decepção com que ele viu que a chuva não caiu, a chuva que ele garantiu que ia cair. Então, o líder carismático tende a acreditar demais no seu poder e prometer coisas que depois não acontecem. Promete o milagre e o milagre não vem. Promete uma façanha e essa façanha não ocorre. Faz uma bravata e essa bravata se revela como mais uma bravata. Isso vai enfraquecendo a liderança, porque ela dependia de uma afirmação constante do seu caráter extraordinário. E aí, então, você tem isso. A liderança carismática é uma coisa que funciona em momentos extraordinários. Ela funciona lindamente em momentos de ruptura, vai dizer o Weber. Ela consegue romper a tradição. Você consegue encontrar um líder muito louco ou muito visionário que realmente dá um passo para frente, rompe a tradição, tanto na religião, quanto na política, quanto nas artes. Nas artes, pensa bem. É o carisma do grande artista que consegue criar em torno de si seguidores, um movimento e tal. Mas isso não tem duração. O Weber vai dizer o problema da dominação é que a dominação precisa ser cotidiana. Precisa ser de todo dia. Então, o carisma precisa ser rotinizado, cotidianizado. Então, você tem que tirar o carisma da pessoa, aos poucos passar o carisma para a instituição. Certo? Então, você consegue fazer isso tirando da pessoa, do fundador ou do filho do grande industrial ou do grande dono de jornal para o nome do jornal. Você vai tendo que desviar o carisma para a instituição, para deixar o líder embora sem causar grandes crises. Todo um processo muito complicado de você manter um carisma. Mas isso já é um processo também de racionalização. É muito engraçado fazer a sociologia do Weber porque tudo retorna para esse refrão. Está vendo? Isso é um processo de racionalização. Professor, o Weber, ele falava numa sociedade ideal? Existia uma sociedade ideal para ele? Existia uma sociedade ideal para ele. A sociedade ideal para o Weber era uma sociedade em que as pessoas pudessem ter os seus pontos de vista radicais, suas convicções radicais, sendo respeitadas por outras pessoas que também defendiam as suas posições de uma maneira radical. Ele não imaginava que pudesse... O Weber tinha uma concepção meio heróica da vida. Tudo depende da força com que o indivíduo luta e a verdade com que ele age e com que ele, digamos, traça o seu caminho. Ele precisa ser muito corajoso, muito heróico. Que é você exatamente saber que você tem contradições, que você tem demandas que são contraditórias. Digamos, um problema que ele viveu muito no auge do seu casamento, quando está tudo bem. De repente, tem um caso amoroso, um caso amoroso extra-matrimonial. Como é que você concilia a sua adesão, não só a sua esposa, mas a sua adesão à ideia de um casamento, de um matrimônio monogâmico, como sendo um ideal nobre para a sociedade moderna, com um apelo de uma relação extra-matrimonial extremamente envolvente? Como é que você faz isso? Vai dizer o Weber, é você que tem que resolver. Não existe mais uma instância para resolver esse tipo de problema. É você que tem que resolver. E você vai ter que resolver como? Escolhendo. Você tem que escolher. Você não pode se vir a Deus e ao diabo. Isso está naquele texto dele, belíssimo, A Ciência como Vocação. Você não pode se vir a Deus e ao diabo. Você tem que escolher um dos deuses, ou um Deus ou o diabo. A hora que a coisa fica contraditória, matrimônio e extra-matrimônio, o que você faz? Ele escolheu o matrimônio. Ele escolheu continuar com a Marianne, e aí dedicou a ela a edição dos seus ensaios de sociologia da religião, com uma indicatória belíssima. A Mariana ins pianissimo Como é que é? Esqueci. Mas é assim, a Marianne até o pianissimo da velhice avançada. Então, ele decidiu que ia ficar com a Marianne até morrer. E ela também, talvez, porque ele morreu muito cedo, ele morreu com 56 anos. Mas é interessante essa ideia, porque é um jeito de pensar. Está dito, ele não acreditava que um socialismo pudesse resolver bem os problemas econômicos. O Weber tinha um forte sentimento nacionalista, um forte sentimento nacionalista. Então, ele não pensava uma sociedade do futuro simplesmente assim, um pouco como a gente, eu tive uma formação muito de esquerda quando jovem. Então, a sociedade do futuro, para mim, era qualquer sociedade, era a sociedade do futuro. Eu não pensava assim o Brasil do futuro. eu não pensava assim o Brasil do futuro, eu pensava a sociedade socialista. O Weber, quando pensava em sociedade do futuro, era a Alemanha do futuro. A gente não tem mais esse, no Brasil, a gente nunca teve isso, mas cada vez menos. Agora, quem sabe, com as Olimpíadas e o pré-sal, a gente consiga ser um pouco mais Brasil, Brasil. a gente não pensa isso, Brasil. A sociedade do futuro. Por quê? Porque a nossa sociedade não é determinante para o futuro do mundo também, a gente tem consciência disso. A gente não é alemão, a gente não é americano. Pensa se você é um americano, você atua, o teu país, é um império. O teu país é um império. O Weber tinha certeza que a Alemanha era um estado imperial e que havia alguns estados pela sua formação histórica não podiam deixar barato o fato de ter sido impérios. Era possível continuar sonhando com essa ideia de que o futuro ia ser imperial também para eles. Não sei se você conhece Berlim, mas vai lá para Berlim agora que está toda recalchutada, a Berlim Oriental. Berlim atualmente, quando você chega em Berlim, você tem a sensação de que aquilo era uma cidade imperial mesmo. Vai ser Roma. Vai ser Roma. Roma com outro traçado. Berlim com um traçado super moderno, mas muito, muito grandiloquente, sabe? O Weber era meio grandiloquente com relação ao futuro da Alemanha. Mas aí veio a Primeira Grande Guerra, o Weber morreu em 1920, logo depois da derrota na Primeira Grande Guerra. Professor, qual que é a importância, nós falamos detalhadamente sobre a ética protestante, da outra obra do Weber, também muito citada, Economia e Sociedade? O que ele trouxe? Eu sei que grande parte desses conceitos que nós já falamos aqui estão inseridos dentro do Economia e Sociedade. Mas eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa obra. Nossa, impossível falar da importância dessa obra. É considerada a obra principal do Max Weber. Por quê? A ética protestante é a obra mais lida do Max Weber, mais famosa. e é boa de ler, é uma coisa, é uma tese intrigante até hoje. Economia e Sociedade é uma obra... A nova edição alemã é completamente diferente das que a gente já tem. Já houve uma evolução muito grande no tratamento das suas diferentes partes. É uma obra muito complexa que foi montada... O Weber estava escrevendo uma obra que implicava conceitos fundamentais, então o conceito de ação social, o conceito de luta, o conceito de dominação, tudo isso vai estar no Economia e Sociedade como definição. Então você tem uma parte da Economia e Sociedade que é de conceitos fundamentais. Então, digamos, é um manualzão onde o Weber procura definir os conceitos da sua sociologia porque, para ele, toda ciência tem que ter os seus conceitos. E fazer ciência não é relacionar as coisas entre si, mas é relacionar conceitos entre si. Então, é uma coisa importante. Então, não tem jeito. Todo aluno tem que ler pelo menos umas 50, 60 páginas de Economia e Sociedade no decorrer da sua formação porque ali ele vai encontrar as definições. o que é Estado, o que é Estado, o que é Direito, o que é Convenção, o que é... Enfim, o que é lucro, o que é ganho. Também tem toda uma parte de conceito de Economia ali na Economia e Sociedade. Então, é uma obra indispensável, mas é uma obra pouquíssimo lida. Pouquíssimo lida. Ela é em dois volumes, a edição que nós temos é em dois volumes, e... nem todas as línguas... Ela nem foi traduzida para todas as línguas, a não ser muito tardiamente. É só dos anos 70 que você tem a tradução da Economia e Sociedade em francês. E é uma obra que terminou de ser composta em 1919. Essa parte dos conceitos. E tem uma parte mais longa, que é a mais gostosa de ler, que é exatamente essa parte em que o Weber relaciona o começo da nossa conversa. da nossa conversa. A ordem econômica com as outras ordens sociais. Aí vai desenvolver o conceito de mercado, tem umas passagens belíssimas sobre como é que as sociedades vão se dissolvendo. É uma coisa muito interessante. Eu, quando era mais jovem, como era sociólogo mais jovem, achava essas partes da sociologia uma das coisas que mais me atraíam, que é perceber que a sociologia, quando você estuda a sociedade moderna, você já compra nesse pacote, vou estudar a sociedade moderna. Você já comprou nesse pacote o declínio e a dissolução das sociedades pré-modernas. Então, tem o lado da sociologia que é o lado de ver a ruína. É um pouco essa coisa que o cinema adora, que o romance adora, que é essa ideia de você ter uma ordem social que vai se dissolvendo, vai se desfazendo, vai se corroendo e vão surgindo novas forças, novos personagens, novas formas de viver e tal. Mas isso, você pode pegar os novos, mas você pode passar um bom tempo também olhando como é que as coisas se desfazem. Então, o traçado que o Weber faz do mercado, como é que o mercado vai evoluindo, e é muito vivo sempre na mente, porque, assim, o mercado vai dissolvendo as relações sociais. E aí, você descobre que a sociologia do Weber de fato não é a sociologia do Durkheim. Durkheim está preocupado em ver como é que os grupos ficam mais coesos, como é que eles mantêm a solidariedade. O Weber fica mostrando para a gente como é que os grupos vão se desfazendo, como é que eles vão se transformando em outras coisas. E o efeito disso, e os fatores de aceleração disso são fatores que ele resume tudo no conceito de racionalização. Novamente. Novamente. professor, como é que o Weber, qual que era o papel da educação para o Weber? Enorme. Enorme. Exatamente depois de eu ter falado isso, fica mais fácil de entender, porque ele tinha uma concepção muito heróica do indivíduo, que o indivíduo tem que lutar com forças contraditórias, com moinhos de vento, assim, tipo Don Quixote, ele achava que a educação era fundamental para duas coisas. Primeiro, para todo ser humano, a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo, autônomo, dono do seu nariz. A ciência vai precisar de indivíduos autônomos, a arte vai precisar de indivíduos autônomos, quer dizer, o indivíduo autônomo, ele é um grande valor para levar as coisas para frente, para essa coisa que ele chama de entviklum, de development. Então, ele dava um peso muito grande a isso. Quando ele escreve a ciência como vocação, para mostrar que, na verdade, o trabalho do ensino superior não visa outra coisa senão a autonomia intelectual. As pessoas têm que, entendeu? Os cientistas têm que ser intelectualmente autônomo. Ele não pode ficar repetindo a tradição, a tradição. Então, isso é uma coisa muito forte no Weber, sempre. Ele não educa para manter a tradição. O Weber é um dissolutor, como ele chama isso? Um solvente. Ele quer, ele olha, ele valoriza as coisas que dissolvem laços envelhecidos, laços que seguram. Mas um ponto que é contrário ao do Kai, mais um ponto que é contrário ao do Kai, exatamente. E isso por um lado. Agora, por um outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. O Weber tinha isso muito forte também na sua concepção de educação. um jovem, ele tem que acreditar no futuro da sua nação. Ele tem que jogar no futuro da sua nação. E ele dava algum tipo de exemplo, professor? De que maneira isso poderia acontecer? em todos os sentidos. O Weber era um homem de família de políticos, não é? Família de políticos. É participando, é criticando, é escrevendo, é, enfim, fazendo o que pode nesse sentido. Durante a guerra, ele foi servir vir no hospital militar, tinha essa coisa, essa coisa assim, muito, muito nacional mesmo. Economia nacional, entender quais são as características de uma economia nacional, para não ser simplesmente uma economia universal, mas quais são, qual é a contribuição específica que o seu país pode dar para a economia. Tem umas coisas assim, bem interessantes do Weber. Mas nunca parou para escrever sobre educação. Escreveu uma outra coisinha sobre, comparando a universidade alemã com a universidade americana, que ele achava que a universidade alemã estava começando a copiar a universidade americana. Mas sobre universidade, Mas sobre universidade, não, não, não. Está ótimo. Obrigada, professor. De nada. Para você. Vem ter gente. Mais um ativo. Isso é o que é a terapia. Isso é o que é a terapia. Isso é o que é a terapia. Terapia. Para você. Obrigada. 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 Obrigada.